Eles estavam muito mais preocupados em tirar um homem de seu trabalho do que chamar mamãe. Gostaria de saber se você contaria a história sobre seu filho James e o diretor da escola quando ele tinha cerca de 10 anos, porque eu achei que isso realmente diz muito sobre como o mundo exterior trata as carreiras das mulheres. Bem, isso foi no início dos anos 70. O James era uma criança que eu chamaria de animada, mas o psicólogo da escola o chamava de hiperativo. Então eu recebia ligações pelo menos uma vez por mês para sair do meu escritório na Columbia Law School, para ir à Dalton School, onde James estava, para ouvir sobre a última travessura do meu filho. Bem, um dia eu recebi uma dessas chamadas e eu estava particularmente cansada e disse essa criança tem dois pais, eu sugiro que você alterne as chamadas e é a vez do pai dele. Então, bem, eles ligaram para o Marty, meu marido, e Laurie e John disseram, conhecendo o Marty também, quando conhece que ele iria achar graça no que o nosso filho tinha feito. O Marty chega lá e lá está o diretor da escola, a professora da sala e o psicólogo da escola. E o diretor da escola diz para o Marty, seu filho roubou o elevador. A resposta do Marty? Até onde ele conseguiu levá-lo? Mas depois desse incidente, embora o comportamento do James não tenha mudado significativamente, as ligações aconteciam apenas uma vez por semestre, porque eles estavam muito mais preocupados em tirar um homem de seu trabalho do que ligar para uma mãe. do que ligar para uma mãe.